Olá, espectadores do Imagine! Eu começo esse vídeo agradecendo a todos os inscritos que têm participado enviando imagens ou ajuda de qualquer valor. E o nosso agradecimento especial hoje vai para o canal La Tumba do Renan e o canal RS apresenta do Rafael Simão. Sem eles esse vídeo não estaria aqui. O Renan enviou para a gente, através do Rafael, imagens do cemitério Morada da Paz. Esse cemitério lindo fica em Paulista, Pernambuco, a 15 quilômetros de Recife, então é pertinho. E lá estão sepultados Ariano Suassuna, ele faleceu em 2014, aos 87 anos de complicações de AVC. O Reginaldo Rossi, que faleceu aos 69 anos em 2013, de câncer de pulmão. E eles estão sepultados lado a lado. E o Renan mostrou para a gente que cemitério lindo, que túmulo lindo, diferente. Passa uma sensação de paz. Então, pessoal, já sabe, visita o canal La Tumba. É um canal excelente. Quem gosta de cemitério, passa lá, faz um comentário para o Renan. Vim pelo canal Imagine. E o RS apresenta do nosso amigo Rafael Simão. Se inscreve lá, dá o like para eles. Esses amigos estão sempre colaborando conosco. E olha só que lindo os túmulos do Reginaldo Rossi e do Ariano Suassuna. Eles estão sepultados lado a lado. E eu nunca vi um cemitério desse jeito aqui na região de São Paulo. Olha só. E eu nunca vi um cemitério do Reginaldo Rossi e do Ariano Suassuna. Lindo demais, né, pessoal? Então, já sabe. Como eu falei para vocês, os canais que vocês gostam precisam do seu like, do seu comentário. Pode deixar uma florzinha, uma estrelinha. Tudo ajuda o nosso canal a crescer. E, claro, se inscreva e ative todas as notificações. Faz isso lá no canal do Renan, também no La Tumba e no RS Apresenta. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo. Aproveite para adquirir essa balança num preço super especial, por tempo limitado. A família toda vai gostar. Ela tem várias funcionalidades e está num preço inacreditável, pessoal. Confira clicando no link que está abaixo do vídeo, aí na descrição e também no comentário fixo. Se você gostar dessa balança e comprar com o nosso link, uma pequena parte da sua compra vem para ajudar o nosso canal. Com a confiança e a segurança do Mercado Livre, você recebe aí na sua casa. Muito obrigada a todos e até amanhã.